Aquele que tu faz Viva alegria Viva o amor Aquele que eu falo Viva alegria Viva o amor Viva o amor Viva a floresta E seus enganos Viva o amor Viva a floresta E seus enganos Viva o amor Viva o amor Viva a floresta Viva a floresta Viva a floresta Viva o amor Viva o amor Viva o amor Viva o amor Viva o amor